Tico-teco A gente tem que abrir o jogo com uma bondade Mas é tranquilo, aqui só tem irmão Tudo de nada, o fogo estourou A gente lá é, caralho A gente lá é, caralho Aaaaah! Dominamos do Soretaê E botamos lá no Soretaê Aê Tico-teco Rodando! Rodando! É isso aí! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê A CIDADE NO BRASIL